Bom, vamos lá, porque hoje é dia de profecias no namoro. E aí, pessoal? A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Pra quem não me conhece, sou o Noemi Noronha e está começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Profecias no namoro ou para um namoro? Será que existe isso? Será? Bom, a primeira coisa a ser detalhada nesse vídeo é não corra atrás de profecia. Será que é uma pés? Será que é o Gabriel? Quem vai ser, hein? Jesus, profecia! Ai, por favor, manda pra mim! Irmão Michelle, eis que te digo que o Senhor está com você nessa filha. Não tenha medo. Se enfrente. Pastor, pastor, Deus não mandou uma profecia assim, sabe? Do meu escolhido? Não, irmã. O Senhor está com você, não tem? Não, não! Não tem isso aí, sabe? Da revelação de quem é o meu escolhido, pastor? Por favor. Irmão, o Senhor sabe o que faz? Eu achei que eu sou a profecia velha de Deus na minha vida. Mas é, irmã, pra sua vida? Como pode ser de Deus na minha vida se Ele não me fala quem é o meu escolhido? Não é de Deus na sua profecia, pastor. Mas, irmã, eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Não vou me cansar. Até Deus não falar a profecia de quem é o meu escolhido. Eu vou em todas as igrejas. Não corra atrás de profecia. Deus nem sempre vai falar através da profecia. Deus nem sempre vai mandar através de profecia algo pra você. Se Ele mandar, não vai ser Ai, Ele mora na rua tal, mora na casa tal, chama tal. Esse tal é o tal. Ok? Não. Deus não vai ser dessa maneira que Ele vai falar através de uma profecia pra você. Não corra atrás também porque... Por quê? Porque é muito feio. E lembre-se, nem todos os casamentos, namoros que deram certo, nem todos eles vieram acontecer através de uma profecia. Ok? Então, não corra atrás de profecia. Até porque é feio, né? Como eu já disse. E até porque Deus fala com quem Ele quer. Deus age da maneira que Ele quer. Deus faz da maneira que Ele quer. Ele confirma da maneira que Ele quer. Então, não corra atrás. Até porque, se o seu relacionamento não é pra ser através de uma profecia, não vai ser. Então, não corra atrás. Outro ponto que eu quero que dizer pra vocês é... É. Por que que tá sem luz? Bom, eu tive que tomar outra providência aqui, né? Porque o tempo mudou e a luz foi embora. Mas nós damos um jeito, né? Nós damos um jeito. Não existe profecia com grandes detalhes. Irmão Paulo, irmão Paulo. Eu quero dizer pro irmão Paulo. Você mesmo, irmão Paulo, é. Você mesmo, irmão. Eu mando te dizer, irmão, que a tua escolha é. A irmã Joaquina, irmão. A irmã Joaquina, que estava sentado do lado. E falou que abraça a ele. Agora, neste momento. E Deus mandou pro alto agora. Agora, essa profecia. Isso mesmo. Ela é tua escolhida, tal. Aceite agora. Porque se você casar com outra, nunca dará certo. Amém. Amém, Elisabeth. Deus me mandou falar de uma profecia pra irmã agora. Agora. Deus acabou de me dar nesse momento. Ele mora daqui. Daqui de perto. Qual que é a cidade mesmo? Jesus fala aqui. Qual que é a cidade pra irmã? São José dos Campos. Lá de São Paulo, irmão. E Deus vai trazer esse irmão Pedro lá de São Paulo. Na cidade de São José dos Campos. Eu nem sei falar da cidade. Corre, olha pra você ver como que é de Deus isso. E mora no bairro também. No bairro de Inconfidentes. Isso, irmã. Isso receba de Deus. Também na rua. Rua Cardoso. Pão seca. Meu irmão. Para ser exato no número 42. Isso. Deus não vai te acorpor. Agora. Agora, irmão. Receba. Receba o teu barão. Digo. Vai vir de lá. Escreva tudo aí o endereço. Eu te faço o endereço, irmã. Escreva aqui agora. Porque senão Deus vai me passar outro endereço. Não é, irmã? Tome cuidado com profecia. Peça discernimento ao Senhor. Porque a Bíblia fala que no final dos tempos iam se levantar muitos falsos profetas. Não seja bobo. Seja inteligente. Peça discernimento ao Senhor para que você venha acatar aquilo que é dele. E descartar aquilo que não é dele. Nem sempre Deus irá confirmar através de profecia. Também pode ocorrer através de sonhos, sinais. E até mesmo dentro da palavra dele. Só que a gente precisa também saber que Deus, ele mostra. Mas nem sempre ele vai mostrar também. E isso precisa estar bem claro. Porque às vezes é da gente mesmo. E a gente acha que foi Deus. É Deus que fez isso. Então, vamos lá com o teatro. Às vezes a pessoa fica pensando um tinho inteiro na outra. Aí quando tem um sonho de madrugada, de noite, né? Acha que é do Senhor, né? Do Senhor. Deixa eu ir ler a bíblia um pouco, né? Vamos ver o que a gente fala aqui hoje, né? Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. A sã do Maria, sua mãe, deposada com José, antes de se juntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, tentou deixá-lo secretamente. E planejando ele isso, é isso que um sonho lhe apareceu. Um anjo do Senhor. Anjo Gabriel. Ai, tô apaixonada naquele anjo Gabriel. Oh, Gabriel. Gabriel é o meu anjo, Gabriel. Gabriel é o meu anjo. Não olho tanto, mas eu tenho assim, tá aí no coração. A letra toca, olha, se ela não consegue me desistir. Porque eu não vou deixar, não penso em com as mãos. Porque eu vou confiar, também. Oi, Gabriel. E aí, eu mando, ai, Gabriel. Será que é o Gabriel, Deus? Mostra pra mim os sonhos, pai. Eu quero, eu quero a confirmação de que é o Gabriel pra minha vida. Eu quero o Gabriel, Senhor. É o Gabriel. Eu sei que é o Gabriel. Eu sei, Jesus. A confirmação do Senhor é o Gabriel pra minha vida. Amém, Jesus. Amém. As vezes a pessoa pede sinal através da palavra. E o que que ela faz? Ela folheia toda a Bíblia até achar um versículo que fala sobre amor. Né? E aí vai dizer que... Que é Deus. Senhor, estarei agora, pai, abrindo a minha Bíblia. Confirma, pai. Confirma de que o Maicon é o meu escolhido, Senhor. Vós, todos os animais do campo, todos os animais dos bosques vim de comer. Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem. É, não tem nada a ver. Senhor, fala comigo que é o Maicon, pai. Mostra pra mim. Maicon, quem que ser meu, Senhor? Aonde? Ah, lá em... Como que chama? Nem eu esqueci, até que fala de amor. É... Cantares, encantares. Que vai achar a resposta. Achei. Achei a resposta. As muitas águas não podem apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os beijos na sua casa, pelo amor certamente desprezaria o Amém, Jesus. Obrigado pelo sinal. Porra, glória, maicon, te ama. As vezes as pessoas pedem um sinal tão... Coisa, tão coisa, tão coisado, né? Que as vezes é pra acontecer algo e ela acha que é o sinal de Deus. Senhor, se é a tua vontade de eu e o Maicon estar juntos, eu quero pedir esse sinal. E neste momento, a luz do meu quarto vem apagar. Amém, Jesus. Amém. A pessoa se esquece de tirar. As vezes uma pessoa pede um sinal que acaba sendo coincidência. A pessoa acaba pedindo até um sinal, assim, meio estranho, né? Será que foi coincidência? A luz apagar na mesma hora? Será? Será? Se você quer um sinal, aprofunde mais em que sinal você quer. Porque já fiz isso, tá? Já fiz. Isso mesmo. Mas eu era criança, né, gente? Criança até na fé, gente. Então vocês me desculpem aí, tá? Mas, infelizmente, eu já fiz isso. Deu estar conversando com uma pessoa que eu gostava. Eu falei assim pra Deus. Deus, se é da vontade do Senhor de eu casar com essa pessoa, de sermos um só, o Senhor vai fazer essa pessoa me ligar. Daqui a pouquinho vai ser essa. Se for a confirmação do Senhor. E aí a pessoa me ligou e eu achei que era de Deus, né? Até falei pra pessoa alegrinha. Ai, você é o meu de comigo. Só que não, minha filha. Isso aí não é sinal, não. Isso aí é coincidência, ok? Percepcionada até hoje. Então, se você quer um sinal, aprofunde mais. Porque Deus é poderoso e Ele pode fazer coisas impossíveis. Claro que você também não vai, né, mandar pra Deus a... Ah, Senhor. Nem o Senhor afunde o meu barco. Enquanto você vê o iceberg que vai lá na frente e pá, afundou. A tentar a Deus, né? Aí também não, né? Aí também não, né? Aprofunde um pouco mais. Peça um sinal que não seja um sinal que talvez possa vir como coincidência. Ou vir como tinha que acontecer e você acabou pedindo porque já ia acontecer. É. Você me entende. Você me entende, né, galera? Você me entende. Claro, você não vai desafiar a Deus, né? Mas também você pode sim colocar Deus à prova, tá? Mas não exagera. Não deixe que isso vire um desafio, tá? Eu te desafio, Senhor. Aí também não, tá? Deixa isso desafiar de lado. Isso daí a gente não pode brincar. Com Deus não se brinca, ok? E pra finalizar o vídeo, eu quero deixar uma pequena frase que várias pessoas que já foram confirmadas e que estão felizes me disseram. Quando for do Senhor, vai te trazer paz. E sim, Deus irá confirmar se você pedir. Através da palavra, através de sonho ou talvez através de profecia. Mas não se esqueça de tudo que eu já falei. A gente precisa tomar cuidado pra que a gente não venha cair em laços. E ainda, se acontecer, é perigoso a gente até colocar a culpa em Deus. Achar que Deus é culpado, sendo que Deus não tem culpa de nada. Somos nós que fazemos as nossas escolhas. Somos nós que precisamos buscar discernimento e buscar em Deus a resposta, a confirmação. E buscar em Deus do que fazer pra que Ele venha direcionar a nossa vida. Se algo der errado, não é culpa de Deus. É culpa nossa. Porque em algum lugar, a gente errou. A gente falhou. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like aí pra ajudar na divulgação. Comente nos comentários. Compartilhe com seus amigos. E se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito. Até o nosso próximo vídeo. Fui!